É, a expectativa do torcedor do Santo André é essa. Léo Catolé batendo, a batida pro gol! Gol! É do Santo André! Tiago Cabeça, o gol na reestreia no time do Santo André. Tiago Cabeça, a batida forte. Lá na frente, Lucas Freitas perdeu, o Taubaté vem, dá saeve. Bom passo, olha a chance no gol de empate! Gol! É do Taubaté! Lele Camisa 20! Jogada rápida do Taubaté, bola na esquerda, o da saeve entregou pro Lele! Ele limpou da defesa aniversário. Em casa. Pedro Ribeiro. Fica pra próxima então essa vitória do tênis, hein? Fala com o time do Santo André! Gol! Ronaldinho! Faltando 12 e 9 pra terminar o jogo. Ronaldinho recebeu livre ali na área. Aí não tem. Aí não tem pra ninguém. Ronaldinho, põe lá dentro, olha só, tava livre, 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 sol! A bola anterior do Rafa Martins foi boa com o Fabinho ali, né? Só que o Fabinho tá muito... Olha o da saeve. Da saeve pelo meio, tocou pra Fabinho! Gol! Gol! É do Taubaté! Faltando 4 e 46 pra terminar o jogo. Fabinho põe lá dentro. Faz o gol de empate do Taubaté. De novo a jogada. Olha o da saeve como ele balança. Vai ao fundo e toca pro Fabinho desviar de pé esquerdo. Tinha o Mancini na marcação, mas não foi suficiente. Fabinho... A Baubaté vem no contra-ataque. Olha a chance do Lelê. Tentou ganhar Lelê. Foi bloqueado, chegou bem ali. Agora o Samuel. Olha o Santo André. Gol! É do Santo André! De novo o Thiago Cabeça! É o terceiro gol do Santo André. É o Santo André que recuperou a bola com o Samuel. Na briga ali atrás. O Luquias tocou pro Thiago Cabeça. Que assistência perfeita. Que finalização. Vou vendo. Agora o goleiro do Santo André que já tá de volta ali o Caio. Tocou na frente. Mancini. Trouxe por dentro. Pé direito! Pé direito! Tá claro! Tocou na frente. A CIDADE NO BRASIL